Saudações, o vídeo que eu fiz tem menos de sete minutos. Eu gostaria muito que você visse ele. Eu falo bastante que existe o socialismo industrial eurusiano e que a Rússia, nesse sentido, é um país socialista. É claro que os ortodoxos, o marxista de sofá, de YouTube, é, Leida, você está falando merda, porque não é. Gente, Marx, acredite, eu leio Marx. Diz o seguinte, que o modo de produção, e não sou Marx, Robert E. Strauss, vocês viram o livro aí, né? Robert E. Strauss, marxista, inglês. Diz que o modo de produção não é determinado pela propriedade dos meios de produção, mas pelo controle, entendeu? Não é a propriedade, é o controle dos meios de produção. E é o Estado russo quem controla a produção na Rússia. Esse vídeo aqui vai mostrar o que acontece com quem se esquece desse detalhe. Vladimir Putin estrogou na cidade. Diz que, antes, não havia pessoas, que eram capazes de assumir a decisão. Diz que, antes, não havia pessoas aqui, como tarracana, antes do meu acesso. Diz que, antes, não havia pessoas aqui. Diz que, antes, não havia pessoas aqui. Diz que, antes, não havia pessoas de acordo com os mesmos, então, o único complexo, o único complexo, o único complexo, tudo bem, 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 tudo bem. Diz que, antes, não havia pessoas aqui. Esse vídeo é muito pedagógico sobre como as coisas funcionam na Rússia. Muito pedagógico. Eu tenho certeza que até os mais jonistas dos esquerdistas desse adorável país, dos marxistas desse adorável país, entenderam quem manda na Rússia, quem controla os meios de produção na Rússia. Ficou claríssimo, claríssimo, quem controla os meios de produção na Rússia. É o Estado. Ora, se é o Estado que controla os meios de produção, o país é socialista. Ele não é clássico, igual a ortodoxia diz. Você não vai achar ele de maneira quase fotografada nas páginas do Capital. Mas no entendimento do Capital, qualquer um dos seis volumes, você vai encontrar. Eu, normalmente, eu escrevo sobre isso. Tem bastante texto meu na rede social das Tretas falando sobre isso. Então, eu falo sobre essa questão da Rússia ser socialista eurasiana, da Bielorrússia ser socialista eurasiana, do Irã ser socialista eurasiana. já há algum tempo, certo? E, normalmente, eu não me preocupava com isso. Falei, expliquei lá como é que funciona e tudo bem. Mas, recentemente, apareceram um grupo novo de pessoas no canal, né? Pessoal um pouco mais exigente, né? Que trabalha no Adomine. Então, eu falei, bom, vamos mostrar. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, inclusive, para que todas as pessoas possam mostrar, ó. A Rússia não é capitalista no sentido clássico. A Rússia é outra civilização. A Rússia não é um país ocidental, certo? Não faz parte da civilização ocidental. Isso que vocês viram o Putin fazer não está nos manuais do liberalismo. Não é liberal. A civilização ocidental existe. E é liberal dizer que essa civilização existe, o Ocidente, e se caracteriza pelo liberalismo antispiritualista, não me torna um alavista. Certo? Eu não vou ficar esfregando na cara de cada vídeo de meus livros que eu li. Porque isso é indelicado. Eu diria quase vulgar. Mas, eventualmente, eu creio que é necessário uma certa pedagogia para mostrar o meu ponto de vista. Para mostrar que o meu problema não é um transtorno psicológico mal resolvido. Não. Eu não sou burro, eu sou pobre. É totalmente diferente. E eu li bastante. Eu tenho formação acadêmica. Não vou usar isso aqui como... Tem muita gente que usa, né? Tem muita bio no... No X. Agora é X, né? Que é praticamente o currículo látice. Não vou ficar... Transformar isso aqui no currículo látice. Mas, pode acreditar. Eu sei ler e escrever. Tenho formação acadêmica. Não sou intelectualmente desonesto. Posso estar equivocado. Não sou desonesto. Mas, eu me esforço para fornecer conteúdo de qualidade. E eu me esforço para que as pessoas compreendam. Perfeito? Então, esse vídeo, eu espero, talvez tenha mostrado que a Rússia é socialista. Não no sentido clássico do Partido Comunista, essas bobagens. Mas, no sentido de que o Estado detém o controle dos meios de produção. Mas, não vamos reduzir o modo de produção, o socialismo miroasiático, a mera base material, que ficou clara no vídeo do Putin. Certo? Não. Tem também a questão jurídica e ideológica. Essa é a recepção que o povo da região natal, dos artilheiros que com um único tanque derrotaram oito na Ucrânia, tiveram na terra deles. Exceção da Yakultia, uma república siberiana onde o povo tem origem turquica. Dá para você ver pelos olhinhos puxados. Certo? São siberianos, turquicos e russos. Que orgulho da Rússia. Aí, nessa região, é honra, não é mamata. É bem diferente. Mamata é o nosso exército entreguista. Já esse aí é o exército vermelho.